E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, de Smash Bros. Dessa vez estamos aqui para o episódio definitivo. Vamos lá, gente. Sempre lembrando, se você é um pinguim, então já deixa o like aí. Se não é um pinguim ainda, cara, não é inscrito, se inscreve aqui então, beleza? Dá essa força aí. E vamos lá. Agora tem essa corrida aqui, que é uma fase bem interessante. Vamos lá. E galera, sempre lembrando, tá? Opa, peraí, não. Só precisa de cair fora, galera. Só tem que cair fora. Você tem que cair fora. Isso. Pois é, cara. Você vai ter que ser esperto, hein? Sai. Sai. E esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo, tá, galera? É que eu vou fazer algumas fazezinhas. Tem essa estratégia... Ai, caraca. Aqui é verdade. Nossa, mano. Olha lá. Os caras batendo tudo. Eu passei. O cair é muito prático, né, galera? Vamos correr. Conseguimos. Faltando nove segundos, galera. Nove segundos. Enfim, não acabou o vídeo, tá, galera? Só acaba quando eu zerar o jogo. Agora, que vai ser o vídeozinho mais longo. E galera, lembrando aqui, tá? Tem uma loja CZ10. O link dela tá no primeiro link na descrição. Clica lá, cara. Ela vende camisetas, ok? Acessórios, copos. Enfim, muita coisa aqui. Muita camisa. Inclusive, eu estou com uma dela nesse momento aqui. Olha só que legal, tá? E vocês podem estar lá indo comprar, tá? Sempre coloquem o código de desconto. A CZ10LEFA. Tá aparecendo aí na tela. Que vocês vão, enfim, ter 10% de desconto em qualquer compra, tá? Muito, muito maneiro. Vamos lá. Essa fase é loucura, galera. Tem esses cristais. São 30, né? E a gente tem que derrotar. É tipo aquela fase do cair, sabe? Aqui, óbvio, conseguiu absorver. Não, não conseguiu absorver. Não conseguiu absorver os poderes, no caso, né? Toma, toma. Boa. Caraca. Toma. Toma, suquinho. Toma, toma. Eita, invocaram um pokémon ali. A Starion, né? Aquela pokémon da Mish. Que maneiro, cara. Eita, caraca. É o Dokken Kong aqui agora, hein? Toma, Dokken Kong. Já é o Dokken Kong. Toma. Toma, cara. O Kleber é épico, hein, galera? O Kleber é muito épico, cara. Caraca, mano. Um Kong triplo. Esse daí eu nunca tinha visto, não, cara. Foi muito sério. Eita, invocaram um pokémon. Qual pokémon era? Era o Onix? É o Onix. Ai, caraca. Para, Onix. Eita, outro pokémon. Não. Estou com 180 de dano, galera. Qualquer momento eu vou morrer. Ah, perdi. Cara, que loucura, hein? Vamos lá, então. Ao longo do detonado, nós perdemos, né? Pela segunda vez agora. E não vai conseguir eu perder mais, né? É só porque eu só tinha uma vida mesmo. Estava muito no limite ali, galera. Não tinha como. Vamos lá. Agora vai, hein? Toma aqui. Acho que é o Yoshi, né? Um já foi. Toma. Não. Para. Para. Aqui. Nossa, que combão, hein? Estou com 60% de dano, galera. Caraca. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Já era. Esse ataque da pedra é sempre muito bom e eu estou usando pouco ele, né? Olha, tem um sabre de luz ali, galera. Vou pegar. Estou com 105 já de dano tomado, cara. Toma. 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 Aqui é o Lucas Skywalker, rapaz. Olha a galera trazendo para mim. Curry B. Muito obrigado, gente. Pela torcida. Que legal, cara. Toma. Aê, zerou meus... Meus pontinhos. Nossa, que legal. Nossa, tomei muito dano aqui agora. Toma. 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 Ai, meus filhos. Nossa. Ai. Estou com 122 de dano, galera. Tô com 122 de dano, galera. Ai, caraca. 144 de dano. Ih, cara. Não é bom isso. Tem um Donkey Kong ali. Ai, de 170 de dano. Só tem um Donkey Kong. Ai. Não. Droga. Perdi uma vida, galera. Tudo bem. A gente vai ter duas vitas para lutar contra a mão final. Toma. Já vai pegar uma telinha ali. Você deu uma passo. Tá aí, galera. Vamos lá, hein. Vídeo mais longo de Smash Bros. Que emoção, cara. Tá aí. Club versus Master Hand. Né? A mão mestre. Vamos lá, gente. Enfrentar o grande boss. Para zerarmos o game. Vamos lá. A mão, obviamente, não tem como jogar ela para fora. Então, ela tem um HP ali. Né? E a gente tem que fazer o HP dela virar zero. Certo? Ai, cara. Que esse golpe é super chato. Toma. Ih, cara. Nossa. Toma. 142. O Cléber, ele se livra muito fácil dessa daqui. Agora, um campeão, um personagem, né? Que não pode voar. Nossa. Ele se dá muito mal. Toma. Toma. 53 HP, galera. Uh! Caraca. Eu vou muito longe, mano. Nossa. Agora ele dá 3, né? Vai. 30 HP, galera. Nossa. 32. Cara, essa daqui eu não lembro como escapar. Acho que eu tenho que correr para o lado, né? Porque se eu voar, não adianta. Nossa. Oito. Yes! Kirby! Kirby, Kirby, Kirby. Fim da mão extra. Game clear. Ganhamos bônus. Fizemos alguns pontos. E tá aí o Kirbyzinho, cara. Olha que coisa bonitinha. Que coisa fofa. E é isso, galera. Essa foi a nossa série de Smash Bros. Agora vai aparecer mais um personagem para liberar, né? Só que não é isso que essa série tem o intuito de mostrar como libera todos os personagens. O intuito dela foi somente zerar mesmo um jogo que foi extremamente nostálgico para mim. Porque eu joguei durante muito tempo na minha infância, quando eu era bem pequenino mesmo, galera. E é isso. Eu arriscaria dizer que esse jogo foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida, cara. Arriscaria dizer isso, hein? Porque quando eu tinha o Super Nintendo, que foi antes do Nintendo 64, eu não conseguia zerar os jogos, né? Mega Man e vários outros jogos aí eu não conseguia zerar, cara. Porque é uma coisa interessante. Talvez tenha sido o meu primeiro jogo. Mas é isso, galera. Essa foi a série de Super Smash Bros. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, galera, da loja, hein, mano? Com o cupom de desconto A610LEFA, ok? É isso, gente. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. E aí Fui. Tchau.